Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, penúltimo dia da nossa viagem, a gente vai embora amanhã. Nosso voo é, acho que às 7 da noite, se não me engano. E hoje a gente tá pensando em ir num shopping, que nós já fomos, pra poder passar o tempo mesmo, que a gente já comprou tudo que tinha pra comprar. Então a gente vai mais pra andar mesmo e gastar tempo, porque ficar aqui no hotel não tem graça, né? Só abrir aqui essa cortina. Ó, o dia hoje está lindo, o céu está azul, 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 é isso. Todo mundo já saiu, ó, tem um monte de vaca aqui na frente. O povo já tá saindo, ó. E já tô ali trabalhando um pouquinho, né, liberando meus vídeos, meu vídeo do canal infantil. O meu canal já está programado pra mais tarde. Eu programo o vídeo pra entrar às 6 horas, né, da tarde aí no Brasil. Então, hoje vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos lá no shopping, andar um pouquinho. Já estamos com as nossas malas fechadas. Vamos lá, três delas, né? Essas três aqui, ó, essas duas aqui e aquela de lá. Essa azul aqui ainda tem um lado todo vazio. Ainda tem algumas coisinhas pra gente colocar na mala. Isso aqui, né, que a gente comprou ontem, as camisas que o Guto comprou. E aqui tem os sutiãs que eu gosto de botar por cima, pra não amassar. Não sei, de repente eu levo até na sacola mesmo, vamos ver. E a gente comprou um termômetro, ó, compramos dois na verdade. Um pra minha sogra e um pra gente. Minha sogra adora esses termômetros pra pendurar na varanda pra ver a temperatura, né? A gente vai comprar pra botar lá em casa. E eu ainda tenho também umas coisinhas aqui. Os sutiãs que eu comprei ontem. Um pra mim, um pra Júlia. Mais um pra mim, mais um pra Júlia, né? E aqui uma calça que eu comprei também. Ainda tem que colocar na mala. Mas tem espaço. E ainda as roupas, né, que a gente tem ali pra vestir, sapato. Mas tudo isso ainda cabe. Ainda dá pra dar uma ajustada. A gente não vai sair hoje e não vai poder comprar muita coisa, né? Não vai poder comprar muita coisa por causa do espaço da mala. Mas é o que eu falei. A gente já comprou tudo o que precisava. Olha que bonitinho os vidros da farmácia. A gente parou aqui numa farmácia CVS. Olha só. Tudo pintadinho de Natal. Que bonitinho. Tipo vitral mesmo, olha. O Bambi. Ou a Rudolph. Se é o Rudolph, não é a Bambi. Que bonitinho, ó. Vai fechar. E olha isso. Happy Holidays. Muito fofo, né? Até na farmácia tem coisas de Natal. Olha só que lindas essas decorações. Que bonitinho. Papel de presente. Olha a guirlanda toda feita de pompom. Que coisa mais linda. 25 dólares. Ó, lacinhos de presente. Caixas pra presente. Muita coisa. Aí eu fico só apaixonada nesse papel de presente. Daqui a pouco tu vai falar, nem pensa. Olha só. Cheio de coisas de Natal. Olha que lindo. Esse chapéu. Julia aqui já ia falar que era um chapéu desse. Ah, o outro já tá apertando os negócios lá. Aqui. Ó, já foi ele apertar o negócio. Agora o negócio não fica em pé. É o destoque, né? Pela música. Eu já conheci pela música do Snoop. Aqui, o Snoop dentro da canequinha. O destoque. Snoop voltou a moda aqui, gente. Literalmente. Olha aqui. Vem os bonequinhos. Ah, que isso aqui é... Ah, pisca-pisca do Snoop, ó. O pisca-pisca do Snoop, gente. Vê se pode ir. Esse é do destoque. E esse aqui é do Charlie Brown. Que legal. Olha aqui. Olha que bonitinho. Decoração. Olha ali. O presépio do Snoop. Olha isso. O presépio do Snoop, gente. Vê se eu posso com isso. Ai, cara. Eles inventam muita coisa, gente. Olha. Tem aqui a casinha do Snoop. Deixa eu ver isso aqui. Ai, nego de raspadinha. É coisa de raspadinha que eles botam aqui. Aquela raspa de gelo com um corante em cima. Tem o Lino, né? Ah, é o Lino tocando piano. Só faltou a Lucy deitada aqui. É, botaram o Snoop pendurado. Faltou a Lucy. Ainda toca, ó. Ah, tá sem bateria. Tá sem bateria. Olha ali o Mickey e a Minnie em comemoração dos 100 anos. Que lindo. Tudo prateado. Não é bonito, não. Ah, eu acho. É lindo. O colorido é mais bonito. E olha o que eu achei aqui na farmácia também. Aquele fogãozinho. Acho que foi a Mila Cabral que mostrou nos stories dela. A Flávia Kalina também. Que isso? Falou mal. Ah, eu tô falando mal pra abafar a música. Não, é, pode falar. Eu tô falando um barulho aqui pra abafar a música. Ah, não. Não, não. Ah, então. Elas mostraram nos stories. A Flávia Kalina, acho que gravou vídeo mostrando que faz uma mistura com a massinha que vem aqui dentro. Bota a massinha dentro do forno e depois vira um bicho de pelúcia, gente. É uma coisa que eu não sei o que acontece aí dentro desse forno. Aí tem o verde e tem o rosa. Rosa não, lilás, né? Tá R$39,90. Olha que bonitinho. Cadeirinha de balanço, gente. Parece um flamingo, um dinossauro, uma rena. Ali parece uma lhama. Uma lhama? É, sei lá. Olha que lindo. O cisne. E é uma cadeirinha de balanço, ó. Ah, aqui tá preso. Tá preso ali debaixo. Mas olha só. Tá vendo, ó? Tá igual. Esse aqui tá. Olha lá. Esse tá solto. Que bonitinho. Custa R$60,00. Essas coisinhas. Olha só os brinquedinhos, as pelúcias. Muita coisa. Aqui o corredor dos brinquedos. Aqui eu tô na Marshalls. Que essa loja é gigante. Deixa eu levantar assim, ó. Vocês vão ver o tamanho da loja, ó. Muito grande. Aí tem a parte só de Natal, que eu já fico doida, né? Querendo comprar esse saquinho de laço. Bom, quero levar esse, ó. Olha o tamanho do saco de laço. Gente, é muito lindo. E custa R$8,00. Dá pra levar, não dá? Você apertar na mala? Pode apertar. Aperta, não tem problema, não. Então eu vou levar. Ai, gente. Que lindo. E eu guardo em casa. Eu tô sempre embalando presente. Que lindo. É amassado. É, não tem problema, não. Depois eu desamasso. Olha que lindo. Olha que lindo. Os laços. São quantos? São quatro. Ai, muito fofo, né? Olha aqui. Pra botar nos presentes. Isso valoriza tanto o presente. Eu gosto de fazer presente bonito, né? Pacote bonito de presente. Olha aqui. Muito lindo. É. Tá lindo. Ai, que lindo. Dá vontade de comprar um rolo de cada desse aqui, ó. Que eu mostrei outro dia. Olha só. Dá vontade de comprar um de cada. Levar. Se não fossem meus brinquedos. Acho que eu vou tirar uns brinquedos da mala. Deixa aí. E vou levar papel de presentes. Olha quantos. Deixa o brinquedo lá. Deixa o brinquedo aí. Já deixei mala em Miami porque a gente não cabia. Ué. Tem alguma coisa aí dentro? Chocolate. Ah, tá. Você não sabe o que é, mas já vem embalado. Pois é, já tá embrulhado, gente. É o povo preguiçoso, né? O povo preguiçoso não sabe fazer embrulho de presente. Já compra já embrulhado, ó. Tem um monte, ó. Caixa de bombom ali desse garoto. Que não tem garoto. Mas o tamanho é igualzinho, ó lá. Não, a garota é fininha agora. A garota agora é fininha. Olha lá meu saco de laço, gente. Ah, meu Deus do céu. Gente, estou no paraíso. Olha isso. Paraíso dos laços. Olha isso. Que lindo, gente. Olha. Eu literalmente não sirvo pra morar aqui. Não sirvo. Porque se eu morasse aqui, com certeza eu compraria um de cada dessas coisas. Ou dois de cada também, né? Dependendo do que fosse, eu ia comprar dois de cada. Ai, eu fico encantada com tudo. Fico doida. Igual criança em loja de brinquedos. É, agora a gente passando aqui, ó. Nessa sessão, ó. Aqui, ó. A gente comprava sempre brinquedinho pro Spike, né? Todo ano. Já vou chorar, não. Vou gravar, mas não. Vou chorar. Gente, uma coisa que eu acabei de descobrir. Eu nunca vi. Pé grande existe. A gente achava que era só lenda dos filmes, dos desenhos de Natal. Não. Existe. Olha lá, o Guto vai mostrar. Mostra aí, Guto. É um Adidas. Bota no pé do seu pé. Bota o seu pé. Olha ali. Caraca. Gente, olha o tamanho disso. Número 20. O meu é 8,5. O do Guto é 8,5 e o meu é 7. Olha lá. É quase três vezes. Não, não é porque não é assim, né? Mas, olha lá, o tamanho. Tem um 18. Tem um 18, que é menor, um pouco. Cara, o tamanho disso. Eu nunca vi esse tamanho veneno. Eu também, nunca tinha visto. Deixa eu botar meu pé aqui do lado. Pera aí. Deixa eu botar o meu pé. Tem um 16. Gente, bota aí. Tem um 16, um 18 e um 20. Olha o meu pé. Deixa eu ver aqui no outro. Esse outro aqui. O meu pé aqui no finalzinho. Olha lá meu pé. Dá dois pés. Os dois pés. Meu Deus, aquele sapato ali. Olha lá. Onde que pega na metade do tênis. Caralho. E tá no final aqui certinho. Olha lá. Olha lá. Gente, é muito grande. Olha aqui, gente. Tem um jacaré com roupa de Papai Noel. Aí o Guto tava falando. Esse shopping, o símbolo dele é um jacaré. Lá na frente, na entrada, tem um jacaré. Que é o Soul Grosso. Aí tem um jacaré de boca aberta. Aí aqui tem vários jacarés. Tem aquele ali, ó. Todo pintado. Aí tem mais ali. Uma mulher maravilha. Tem um de biquíni lá na frente. Tem vários jacarés aqui. Tudo decoradinhos. Santa Gator. Olha aqui. Santa Gator. Olha lá. Muito legal. Eu tô mandando tirar foto com o seu jacaré favorito. E marcar o shopping. Nas redes sociais. Muito legal. Tem um monte de jacaré pra lá. É, mostrei. Tem uma moça lá. Parece a do Família Dinossauro. Tá com a bolsa pendurada. Lá na frente. Vocês não vão ver, claro, né? Que tá longe a beça. Mas tem. Olha esse aqui. Todo cheio de pedacinhos. Keito Garden. Do Jardim. O Jacaré é o Jardim. É. Nós viemos hoje de novo naquele shopping que nós viemos no dia da Black Friday, né? Que tava lotado, que eu mostrei pra vocês. As portas das lojas aqui, tudo com fila. Hoje tá vazio. Eu tô passando aqui agora na Michael Kors. Tem ninguém do lado de fora. Dolce & Gabbana. Michael Kors de novo. Jimmy Choo. Ali do lado tem Gucci. Armani. Prada. Versace. Tem ninguém. Ninguém. Isso aqui é normal, assim. Olha só. A Prada tá lá naqueles palmeirinhas lá. Aqui Armani. Gucci. Ó, ninguém do lado de fora. Aqui tem só as pessoas passando mesmo no corredor. Mas tá vendo? Não tem nada. Ninguém. Aquele tumulto de Black Friday. Olha as vitrines aqui da Michael Kors. As bolsas. Tudo aqui na vitrine. Não tem ninguém do lado de fora. Aquele dia tava uma loucura. Eu tive que parar pra filmar. Olha essa bolsa. Jimmy Choo. Olha essa bolsa. Olha esse sapato. Tamanho do laço. Tamanho do laço da bolsa. Mal que é a bolsa. Caraca, gente. Um sapato daquele ali, você até tropeça e cai. E essa bolsa. Se for uma pessoa pequena, vai andar com a bolsa arrastando no chão. Ô, meu Deus do céu. Esse negócio de moda é uma coisa bem louca, né? Olha isso. Olha essa bolsa ali. É igual, né? A rosa. Vamos almoçar agora? Vamos almoçar aqui na Praça de Alimentação do Shopping. E a gente pediu no restaurante colombiano. Que a gente pediu no outro dia também. Foi no outro shopping, né? No Deadland. Deadland. A gente achou comida muito boa. Vou mostrar pra vocês os pratos. Olha só. O Guto pediu peito de frango com batata frita. Eu pedi bife com batata frita. Olha o tamanho do bife. Quanta batata. Aí uma porção de arroz que a gente pediu que a gente vai dividir. E tem uma porção de feijão. Aqui embaixo o meu feijão é bem temperadinho, bem gostoso. Ainda bem esse pãozinho aqui com queijo derretido em cima. Gente, que delícia. A gente pediu naquele ali, ó. Dom Gediondo. Tá vendo? Esse restaurante aqui, ó. Dom Gediondo. É cozinha colombiana. Muito boa. A gente pagou 52 dólares nessa comida toda. E mais o refrigerante. Viemos aqui na Primark. De novo. Porque a gente tá andando. Tá dando hora, né? Até compramos algum negocinho lá na Target. Eu achei lá uma caixa com um monte de mochilinha de boneca. Aí comprei. E agora a gente veio aqui pra ver só as decorações. A gente tem muita coisa linda aqui. O Guto disse que quem tá andando é o Stitch. Que tem tudo do Stitch. Tem muita coisa da Disney. Olha só as decorações de Natal. Que coisa linda. Olha aqui do Stitch. Não sei se a namorada do Stitch, né? Aí tem um monte de coisa aqui. Almofada, manta. Ó o Patrick. Patrick e árvore de Natal. Cara, muito engraçado. Deixa eu ver quanto que é esse aqui. Esse Patrick. 27 dólares. Ih, ele faz alguma coisa. Só canta? Será que ele mexe? Tá preso aqui? Tá tocando. Não sei se se dança também. Se mexe. É, não tá tocando. Ó, jogo de caneca, né? Tem de encanto. A Julia comprou um copo desse no início do ano. Ah, fica rodando, ó. Que bonitinho. O Bob Esponja dança. Ele fica dançando. Aí tem um monte de coisa de encanto aqui, ó. Da Mirabel. Tem aqui, ó. Dos Gremlins. Dos Vingadores. O que mais? Ih, tem capinha de celular aqui também, ó. Ih, Sailor Moon. Olha aqui. Sailor Moon. Tem do Bob Esponja também. 5 dólares a capinha de celular. E essa aqui são 3 dólares. 2 dólares. 4,50. Muito baratinho. Ó, da Barbie. 8 dólares. Pra iPhone 11 XR. Depende do modelo, né? Do telefone. Olha. Aqui, Goto. Baby Oda. Aqui. Montão. Aqui, Baby Oda. Pikachu. E hoje. Pikachu. Tem ali. Que adoro. As louças. Acho lindas as louças. Só que não dá pra levar, não. Olha. Madame Samová. Aí tem o Zip. É. Aqui os nomes são diferentes, né? Aqui é Miss Spot Chipot. Aqui é Chipmug. Nossa, é Zip. Então, essa grande aqui custa 20 dólares. Olha só. Olha o Stitch dançando aqui. Que bonitinho. Ele dança. Muito bonitinho. O Goto botou no chão. Aí tem a namoradinha dele ali, rosinha. Tem o Stitch assim, ó. Grandão. Que lindo. Olha o Groot. A Yem Groot. A Yem Groot. Fica só falando a Yem Groot o tempo todo. Que bonitinho. E tem o Grandão também, ó. Gente, é muita coisa assim que se a gente deixar, se deixar a gente passa o dia aqui. Só olhando. Eu passaria, né? De boa. Olha a manta do Baby Oda que você coloca isso aqui na cabeça e se enrola com o resto da manta. Muita coisa, olha. Olha essa bola que linda. Essa decoração pra árvore. Olha que linda. Aí tem vermelho aqui que já caiu o negócio do meio, né? Chico e teco. Muito bonitinho, ó. Gente, aqui tudo é um shopping, ó. Tudo bonitinho. Cheio de árvores. Tudo bonito. Paisagismo. Olha só que eu falei que o jacaré era o símbolo. Tá vendo? Isso aqui é tudo um jacaré, ó. Aqui é a boca do jacaré. Tá bem aqui na entrada do shopping. Que é o símbolo aqui do shopping. Um jacaré. É tudo assim, verdinho. Mas olha que lindo. Cheio de planta pra todo lado. Lagos. Tem muito lago. Um quarto de milha. Um ponto de ônibus aqui, ó. A gente está na parte de Salerno Drive. Aqui estão escorando as árvores. Não sei se plantaram agora. Está escorando pra ela não cair. Uma pessoa andando na rua. Valeu? É, milagre. Ainda mais aqui. Não tem nada perto aqui, ó. Tudo é longe. Tem uma casa aqui perto. A gente está na parte de Salerno Drive. Gente, é muito grande isso aqui. Ó, outra entrada do shopping ali, o jacaré. É. No Soul Gros Mills. Tem um monte de entrada. Eastside. Esse aqui. Não, esse aqui é o Eastside. Lá do leste. Você vai... Tem um lago lá, um grandão. Dá pra ver ali entre as partidas do jacaré. Tem muito lago aqui. Uma criança andando sozinha. Mentira. Até a mãe está junto. Olha como que é bonito aqui esses condomínios. Aqui são os condomínios bonitinhos, ó. Os apartamentos. Mas não tem nada decorado de Natal ainda. Está vendo? Os apartamentos. As pessoas ainda não decoraram. Devem começar a decorar lá pelo dia 1º, né? De dezembro. A partir de quinta-feira, assim. Já devem começar a decorar. Gente, já tinha algumas pessoas já decorando. Mas ainda não tem muita coisa decorada, não. A gente está subindo um viaduto. Olha as pistas. Que bonitas. E vamos voltar para o hotel. Acabamos de voltar para o hotel. Compramos coisa a beça hoje. Não dá na soja. Só que não. Não damos a beça no shopping. Mas foi só mesmo para passar o dia. Almoçar. E não ficar aqui dentro do quarto, né? Que sem graça ficar aqui sem fazer nada. Então... A única coisa que eu comprei. Vou mostrar. Um saco de laço. Um saco de laço. Cara, nem sei quantos laços tem aqui. Deixa eu ver. 75. É muito presente. Muito presente que eu vou ter que dar. Olha isso. 75 laços. Cada presente vai com 10 laços. Vou botar logo um monte. Um em cada lado da caixa do Pacalote. Para fazer valer esses laços todos aí, né? E aí na Target já estava saindo. Eu achei esse kit aqui, ó. Olha só que legal. São 8 mochilas. Cada mochilinha dessa vem cheia de acessórios. Eu compro sempre. É dessa coleção mesmo. Real Littles. Só que eu compro uma unidade. Então aqui eu paguei 40 dólares. Estava em promoção. De 59,90 por 39,90. É, paguei 40 dólares nas 8. Saiu a 5 dólares cada uma. Olha só. Que bonitinha. 6 modelinhos diferentes. E nenhuma é igual a que eu tenho. Bom, eu acho que não, né? Não sei. Essa rosinha aqui de lacinho. Essa daqui, ó. Essa rosinha aqui. Me parece que eu tenho uma parecida com essa. Não sei se é igual. Mas não faz mal. Então vem 8 mochilas. Que agora em janeiro começa... Tem muito vídeo de volta às aulas. Janeiro, fevereiro. Então eu sempre gosto de ter mochilinhas novas. Pra fazer os vídeos de volta às aulas. Então a gente vai ver. Vai ficar por aqui. Vamos comer umas besteiras aí agora. Umas frutas pra acabar com as coisas, né? O Guto vai comer um bolinho ali. Um muffin. A gente já comprou uma caixa pra levar pra Júlia. De muffin. Porque ela gosta. E eu não sei se eu vou conseguir... Se eu vou comprar donuts pra levar, né? A gente nem sabe se pode levar esses negócios. Vamos ver, né? Mas é isso. Agora nós vamos jantar. Pegamos tudo que tinha na geladeira pra acabar de comer. O Guto tinha a lasanha de ontem ainda. Tá esquentando. Pra poder não jogar fora. Eu ainda tinha a salada. E o frango. Que eu fiz dois pedaços grandes de frango, ó. Então eu aproveitei o mesmo. Que eu tinha comido só um ontem. Aí hoje eu só esquentei. E fiz mais salada. Ainda sobrou um pouco de salada. Vamos ver, né? O que a gente vai fazer amanhã. A gente deve sair pra comer. Mas botei bastante salada. E o frango. E o Guto tá esquentando a lasanha dele. Aí a gente tinha comprado morango, ó. Só tem quatro aqui que eu vou comer daqui a pouco. O pão vai sobrar, né? Porque a gente não vai comer. A gente vai tomar café amanhã. Depois vai almoçar. E acabou não comendo todo o pão. Tem um pouquinho de batata ali também que a gente deve comer. E ainda tem uma pera ali. Daquelas grandonas, ó. Que o Guto gosta, ó. É maçã pera. Apple pera, ó. É uma pera bem grande. Ela parece uma maçã. Mas ela tem a cor da pera portuguesa. E é bem aguada, sabe? Eita, abre aqui. Aguada que eu digo assim. Ela é molhada. Tem muita... Sei lá, gente. Isso aí eu não explicava. Você morde ela já que escorre. Então ela é assim, tá vendo? Ela parece uma pera portuguesa. Mas o formato dela é de maçã. Os pais que gostavam muito é disso aqui. A gente quando... Eu ia falar. Quem é que gostava? É, então. Da outra vez que a gente veio, a gente levou pra casa dessas peras pra ele. A gente comprou no mercado, né? A gente achou no mercado lá no... Em algum lugar lá no Rio. A gente achou dela. A gente levou uma, uma vez daqui pra lá. E ele gostou. Aí quando a gente viu no mercado vendendo, lá no Rio, a gente comprou pra ele. E ela é um pouquinho mais cara, né? Que as outras. Mas a gente comprou. Aí, ó. Como eu tava falando, sobrou ainda uns moranguinhos que eu vou comer daqui a pouco. Aí na geladeira. No freezer. Não tem mais nada. A gente comeu tudo. Aqui na geladeira. Oi. Ainda tem um pouquinho de salada. O queijo, o presunto que vai sobrar. Porque sobrou pão. Ainda tem no frango aqui. Nessa travessa aqui. E uva também. Um pouquinho de uva. E uma maçã. As frutas, se sobrar, a gente bota dentro de um saquinho. Eu deixei um ziploc separadinho ali. Bota dentro do saquinho e leva pra gente comer no aeroporto, comer no caminho. Não tem problema. Não vai estragar, não vai jogar fora, não. Agora só salada, né? Que se sobrar um pouquinho de salada ali, não tem problema também. A gente comeu tudo. Aproveitou tudo. Falei, não vamos ficar comprando um monte de coisa. Vamos comprar aos pouquinhos pra não jogar fora. E foi isso que a gente fez. O outro vai comer a lasanha ali na travessa mesmo que veio. Não quis nem botar no prato. Não é? Esse pote é pra isso mesmo. Uma lasanha de um quilo. Mas aqui tem meio. Pois é, ele só tem meio que ele comeu metade. Comeu meio quilo ontem. Tá comendo meio quilo hoje. E eu tô comendo salada e frango. Mas então é isso, gente. Esse é o último vídeo aqui de Miami. O próximo vídeo já vai ser a gente voltando pra casa. A gente tem que estar no aeroporto 3 horas, 3 e pouquinho. Então não vai ter muito o que gravar durante o dia. Eu já vou emendar com a volta pra casa. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente aqui nessas aventuras aqui em Miami. Perrengue de fila, de shopping cheio, de Black Friday. Mas foi legal. Deu pra gente fazer o que a gente veio fazer, né? E aproveitamos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de me acompanhar lá no Instagram. Que eu posto tudo em tempo real por lá, hein? Tchau, tchau.